Eu sou Daniela Zuppa aqui com meus livros, meus discos e nada mais e hoje eu vou falar de um livro que virou filme e acaba de estrear nas salas de cinema de todo o país um livro que é sobre o amor aos livros A Livraria de Penélope Fitzgerald Essa é uma nova edição do livro que eu recebi da rede Cinearte juntamente com o convite para ver o filme e eu acho sempre bacana quando a gente consegue fazer esses links a gente consegue falar de livros a partir de acontecimentos do circuito cultural E essa é justamente uma edição que tem inclusive os atores do filme na capa e ela surge a partir do sucesso internacional desse filme E aí é sempre aquela velha história quando um filme é adaptado para o cinema vem aquela pergunta, o que é melhor, o livro ou o filme? Eu particularmente acho que essa pergunta não tem uma resposta clara porque o cinema às vezes precisa de recursos narrativos que transformam aquela história numa outra história e isso pode naturalmente irritar muito as pessoas que leram o livro e gostaram do livro Não é o caso desse filme, A Livraria, que me pareceu bastante fiel ao livro É um filme delicado, que tem um ritmo mais lento que eu acho que é proposital justamente para induzir as pessoas a assistir ao filme como quem lê um livro Me lembrou por vezes Chocolate, porque também é sobre uma personagem feminina que tem que enfrentar uma cidade Me lembrou também um pouco Nunca Te Vi, Sempre Te Amei justamente pelo amor dessa personagem principal pelo mundo dos livros Bom, então vamos falar do livro, propriamente dito A história se passa em 1959, numa pequena e pacata cidade da Inglaterra onde uma viúva, a Florence Green, decide reconstruir a vida dela e realizar um grande sonho dela, que é abrir uma livraria Só que essa cidade não vê essa ideia com bons olhos Por quê? Bom, primeiro porque eles nunca tiveram uma livraria antes e provavelmente eles acham que não precisam de uma livraria E se a gente pensar também que a livraria é o lugar de um outro tipo de poder O poder dos livros Isso é uma coisa que incomoda muito as pessoas dessa pequena cidade E a Florence Green vai enfrentar um antagonismo principalmente da mulher mais poderosa da cidade que vai fazer de tudo para que ela não consiga abrir a livraria e depois para que ela feche a livraria Mas a nossa Florence Green é uma mulher obstinada que vai conseguir, inclusive, apresentar a esses pacatos moradores da cidade o livro Lolita, que foi um escândalo literário da época Bom, e você pensa que está tudo bem com a nossa heroína mas não, porque a livraria começa a fazer sucesso, se incomoda muita gente E aí, o interessante é justamente isso, porque os obstáculos que ela vai enfrentar numa história de 70 anos atrás provavelmente seriam os mesmos numa história daqui a 70 anos ou seja, ela vai enfrentar a ignorância de muitos o ressentimento de alguns e uma falsa moral que cobre tudo isso Bom, é isso que eu mais gosto nessa história é uma história do amor dessa mulher pelos livros mas é também uma história sobre fracasso e principalmente uma história sobre o que significa o fracasso ou sucesso numa sociedade completamente corrompida por essa falsa moral Não por acaso a minha personagem favorita desse livro é a Cristine que é uma garota de 10 anos, ajudante dessa livraria uma menina que a princípio nem se interessa muito por livros mas que vai ficar marcada para sempre por essa mulher que atravessa a vida dela pela obstinação dessa mulher em realizar o seu sonho É isso aí, se você gostou do papo se inscreva no meu canal Saúde, paz, livros e discos para todo mundo Música 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 Música